Apareceu o Sérgio Balando Ai, ai, ai É Vamos lá, maestro, vamos lá, maestro Agora, agora, sabe Rapaz, elas, 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 elas Se responder errado, você Conta pra elas, hein, deixa eu ver Ai E a Vitória 28? E a Vitória 28, você acordou? Deixa eu ver Deixa eu ver, não, 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 não Solta um pouquinho mais a música, deixa eu ver Deixa eu ver, alô, eu vou ligar pro diretor Olha lá, solta, essa, essa Essa Tem certeza? Essa é a Vitória 28? Deixa eu ligar pro diretor Vocês falaram? Segura, vai ser pouco essa Segura, vai ser errado Segura, maestro, segura